Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Temos aqui 720 dividido por 5. Quanto que dá? Nessa divisão, 720, o valor que vai ser dividido em partes iguais, 720 é o que a gente chama de dividendo. Dividendo é o valor que vai ser dividido em partes iguais. A quantidade de partes iguais é o que a gente chama de divisor. Então, 720 é o dividendo, o valor que vai ser dividido em partes iguais. 5 é o divisor. Este divisor me diz em quantas partes eu vou dividir. No caso, eu vou dividir o 720 em 5 partes iguais. E daí, professor? Bom, para começar a divisão, é importante que a gente conheça a tabuada do divisor. Eu já conheço. Talvez você já conheça, mas a gente conhece porque a gente está sempre relembrando. Então, vamos relembrar aqui a tabuada do 5. 0 vezes 5 é nem uma vez o 5, então vai dar 0. Uma vez o 5 dá o próprio 5. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 5 vezes 1 é o próprio 5. 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 5 dá 15, 4 vezes 5 dá 20, 5 vezes 5 dá 25, 6 vezes 5 dá 30, 7 vezes 5 dá 35, 8 vezes 5 dá 40, e 9 vezes 5 dá 45. Ok? Bom, vamos começar. A gente olha para este 7 aqui. Dá para começar a divisão por este 7? Você vai dizer que sim, professor. 7 já dá para dividir para 5, não é boa. Beleza, vamos colocar um tracinho para indicar que a gente vai começar a divisão por aqui. E como é que a gente começa? Começa fazendo a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 5 dá perto de 7 sem passar? O número de 0 a 9 que multiplicado por 5 dá perto de 7 sem passar é o número 1. Veja que 2 vezes 5 dá 10 e 10 passa de 7, não pode passar. Então, o número é 1. A gente coloca o 1 aqui no resultado, que a gente chama de quociente. A gente escreve 1 aqui no quociente. 1 vezes 5 dá 5, a gente escreve 5 abaixo do 7. Aí faz uma subtração. 7 tira 5, sobra 2. 7 menos 5 dá 2, até porque 5 mais 2 dá 7. Depois de uma subtração, o que a gente faz? A gente baixa o próximo algarismo. É o 2 aqui, né? Então, a gente baixa e forma-se o número aqui 22. Depois que a gente baixa o algarismo, a gente tem que fazer a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 5 dá perto agora de 22 sem passar? O que chega mais perto de 22 sem passar, por isso, é quando eu multiplico por 4. 4 vezes 5 dá 20. Veja que 5 vezes 5 dá 25, que passa de 22. Não pode passar. Então, a gente escreve o 4 no quociente. 4 vezes 5 dá 20. A gente escreve 20 abaixo do 22 e faz uma continha de menos. Essa é muito fácil, professor. 22 tira 20, fica só 2. Até porque 20 mais 2 dá 22, tá? Fiz uma subtração, professor. O que eu faço agora? Baixe o próximo algarismo. É um 0, professor. Então, vamos lá. A gente baixa esse 0 e forma-se aqui o número 20. E a gente faz a perguntinha. Baixou o algarismo? Tem que fazer a perguntinha. Qual o número de 0 é 9, que multiplicado por 5, dá perto de 20 sem passar? Pode até dar igual. Então, no caso, professor, vai ser o 4 de novo, porque 4 vezes 5 dá igual a 20. Exatamente. A gente escreve o 4 no quociente. 4 vezes 5 dá igual a 20. A gente escreve 20 abaixo do 20 e faz uma subtração. 20 menos 20, quanto que é? É 0. Nada. A gente ainda tem algarismo para baixar ali? Não. E não sobrou nada. Então, acabou. A gente vai dizer que esse 144 é o quociente, o resultado da divisão. O quociente. E o 0, o que o 0 é? O 0 é o resto. No caso, quando o resto é 0, a gente diz que a divisão é exata, porque não sobra nada. A gente pode até dizer que 720, quando a gente divide 5 partes iguais, cada parte tem o valor de 144. Para verificar que essa conta foi realizada corretamente, você pode até multiplicar 5 vezes 144 e observar que realmente vai dar 720. É muito legal. Você multiplica, faz a operação inversa da divisão, que é a multiplicação, e observa que o resultado está de acordo com o que a gente esperava. Se a gente pegou 720, dividiu em 5 partes iguais e cada parte deu 144 e não sobrou nada, então 5 vezes 144 era para dar 720 e dá mesmo. Então a gente fica feliz que a gente fez mais uma divisão com sucesso. Espero que você esteja gostando deste vídeo. Se gostou, deixe um like, deixe um comentário com uma carinha feliz, se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!